A lateral surgiu quando? Cara, a lateral é uma história muito engraçada, cara, porque eu nunca tinha jogado de lateral. E em 2003, eu era segundo ano de juvenil e tava entre os 25 convocados pra Taça São Paulo, que iria acontecer em janeiro de 2003. E eu não fazia o coletivo, porque eu era, nem júnior eu era ainda, né? Então, tava ali pra completar treino, só tinha levado eu e o Ed Carlos, que era o zagueiro de 85, nascidos em 1985. O que jogou no São Paulo? Jogou no São Paulo depois, porque o Mundial era o titular da zaga, né? E num desses treinos, o lateral esquerdo machucou, jogava com três zagueiros. E eu já completei o coletivo, já na preparação, já como ala. Nunca tinha jogado de ala na minha vida. Eu falei, pô, tamo ali, não sei o quê. Tipo, na véspera do jogo, eu acho que o lateral não tinha acertado a renovação e não foi pro jogo. Ah, e os principais jogadores naquela época de 82, 83, era o Galo, lembra o Marcelo Galo, que hoje mora nos Estados Unidos, o Kleber. Pelada do Galo que ele tem lá no... Kleber, gladiador. Então, eles eram os mais velhos. Então, o Pita, que era o treinador na época, falou, pô, quem que eu coloco pra jogar? E os caras falaram, pô, o Fábio tá treinando, coloca o moleque, pô. A estreia da Copa São Paulo, lá em Santo André, o Osvaldo de Oliveira era o treinador do principal. Foi assistir. A gente ganhou 2x0, eu fiz um gol, subi pro principal, pô. Eu tenho três jogos no Júnior. Caraca! Os caras queriam morrer os mais velhos, né, cara? Tipo, pô, três anos no Júnior. Osvaldo, quando é pra ser? Mas é que é uma posição carente também, né? Ah, mas nessa época não era tanto, cara. A equipe principal tinham três laterais. Eu lembro que tinha Gustavo Nery, contrataram o Fabiano, que era do Atlético Paranaense, que tinha sido campeão brasileiro. Tinha o Lino e tinha o Jorginho Paulista ainda. Tinha quatro laterais, cara. O Lino um loirinho? Não, o Moreno, que jogou no Bahia também. Ah, não, eu tô confundindo o Lino 7x6, é um da minha época. Então, aí eu fiz três jogos, cara, no Júnior e subprofissional. Aí eu já estreio, aí eu fico ainda nesse período sem jogar, o primeiro semestre, e eu estreio numa Sul-Americana no meio de 2003, contra o Grêmio no Olímpico. A gente ganhou o jogo de 4x0. A tua estreia foi lá? Foi. Teu primeiro jogo como profissional? É, contra o Grêmio no Olímpico. Ganhamos o jogo de 4x0. A gente tem isso como coincidência. Aí depois dali... Saudoso o Estadio Unido. Titular. Já chegou já. Aí eu fui na casinha. É que esse da Sul-Americana, ele foi com o time reserva. Então, pô, jogou moleque pra caramba. Nesse dia a gente ganha, e eu vou me firmar de titular ali no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Que aí eu já termino o ano jogando. Tchau. 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 Tchau.